É mais um teste de QI pra quantos segundos demora pra ir ao portão. Ô, Gabriel! Já foram uns 15 já. Para de fugir, aaaah! Não, tem uma senhora lá. Ô, Leandro! Tem que... Vai lá e vai ter uma senhora doente na casa da frente. Leandro, caralho! Cadê a porra da sala? Tá atrás da porta da cozinha. Eu não paro de buzinar! Ô, Gabriel! Fala pra ele parar de buzinar! Tem uma senhora doente aí na frente, caramba! É só não puxar o portão? Não, a... É aqui, a mesma hora. Eu tô infartando, obrigado. A outra porta. A sua rua vem buscar. Eu não vou abrir o portão, se ele continuar buzinhando. É menor, da PPA. Não tem nada que ir embora da porta. Sem o negócio. Nossa, moçadinha esperta é essa, hein? O quê? É o futuro do Brasil. Cadê? O aparelho, meu Deus, aparelho. Agora ele tá parado. Cadê o meu bicho? Ana, tem uma casinha de saco! Ah, que ótimo! Agora ele não buzina e acelera o cara. Não, é uma pequenininha da PPA. Leandro, para de melhorar, Leandro! Isso aí, Ana Cláudia. Mete moral. Ana Cláudia vai adentrando a residência. Não é aí, gente. É uma pequenininha, sozinha. Atrás da porta. Marrom. Atrás da porta é marrom, gente. Tem uma casinha. Nossa, só pra pegar a chave já foi uns três minutos. Agora vamos ver. É sorte que é até o fim. Vocês já levaram dois minutos pra tentar abrir o portão. Obrigada. Culpa da luz. Nossa, que dó da senhora, gente. Vai acordar de madrugada. Nossa, quem é esses loucos perto da minha casa? Ô, imagina que você tá com dói. Agonizando ele matar, mas não tem o que fazer. Imbecil, filho da puta. Pode falar. Que legal, só pra cá, não tem problema. Já passam dois minutos e quarenta tentando abrir o portão? Nada. Não, só fala, só fala, só fala. Meu, desistiu. Deram o tempo, acabou, acabou e já era. Pega lá a tesourinha pro portão, assim, e tal. Tá lá no meu guarda-roupa, lá no do meio, no negócio do meio e do meio. Tá fazendo ainda, Zé? Três minutos pra abrir o portão. Bateu um recorde. Ô, fecha e dá uma chave aqui. Não, vou levar a chave. Vai ser o cu que você vai levar. O cu dele vai levar mesmo. Eu quero a chave aqui! Deixa aí. Deixa não, é a casa dela. Depois do meu pai chega, o portão não abre com o controle dele. Cadê essa? Claro. Quatro minutos. É, mas o dia tá pra fora? Quatro minutos pra abrir o portão.